Horóscopo é muito mais do que previsões. Previsões são muito legais para você matar a curiosidade, mas isso é muito pouco. Muito mais importante é o Horóscopo 2019 ensinar você a usar as previsões a seu favor e gerar resultados. Sou o Cavalier. Primeiro, vamos ver a energia do ano de 2019 para todos os signos. Em 2019, o Nodo Norte entra em câncer. 2019 é um ano para você aprender a cuidar de você mesmo e das outras pessoas. Está na hora de nós percebermos que o nosso comportamento individualista está nos levando cada vez mais ao esgotamento e à solidão. Você acredita que se você trabalhar mais, vai ser premiado? Que se tiver mais status social, vai ser mais respeitado? Que se tiver ainda mais poder, será mais livre? Tentar ser forte o tempo todo, uma máquina de trabalho e de produtividade, vai levar você para uma vida sem sentido. E no final, você vai se perguntar, o que foi que eu fiz da minha vida? É melhor você admitir que você não é infalível, que tem sim fragilidades e vulnerabilidades. É melhor admitir que nós dependemos uns dos outros. Você precisa cuidar mais de si mesmo. Seja mais compreensivo, mais compassivo e mais humano consigo mesmo. Você também precisa das outras pessoas. Cuide delas. Saber disso é fundamental para termos mais amor, mais inteligência, mais prosperidade e, principalmente, mais humanidade em nossas vidas. Agora, vamos olhar diretamente para o Horóscopo 2019 do signo de Escorpião. Escorpião tirou a sorte grande de 2019. É hora de ganhar dinheiro. No ano passado, você cresceu muito. Agora, seu valor como pessoa e o valor do seu trabalho crescem fortemente. Tente esconder-se um pouco menos. E deixe que as pessoas te vejam. Porque é assim que elas vão te valorizar. Nesse cenário, algumas oportunidades muito boas de ganhar dinheiro aparecerão. Não as deixe passar. Não as desperdice para não se arrepender. Agarre-as agora. E se mais tarde vierem outras, agarre-as também. Escorpião adora dinheiro. Admita isso e vá atrás. Sua maneira de pensar está completamente ultrapassada. Conhecimentos obsoletos, opiniões retrógradas e falta de cultura te limitam muito. Além disso, suas palavras negativas estão ferindo as pessoas desnecessariamente. Isso só gera antipatia e vai diminuir a sua chance de ganhar dinheiro. Pare de querer estar certo e impor seu ponto de vista. Ao invés de ganhar poder, você está sendo visto como alguém ultrapassado e de quem as pessoas querem distância. Está na hora de reconhecer que você está precisando estudar, se atualizar e adquirir cultura. Este é o segundo ano em que Escorpião sente dor no trabalho. O ambiente está muito opressor. O trabalho parece ser trabalho forçado. As tarefas e o dia a dia parecem uma prisão. Os colegas de trabalho rejeitam você. Tentam mandar em você e controlá-lo. E você ainda corre o risco de ficar doente. Não dá para você ficar se obrigando a viver uma vida dolorosa para você. Quanto tempo você vai levar para perceber que está com muita raiva? E que chegou o momento de você forçar a barra para trabalhar com o que você quer. Seus relacionamentos amorosos são a principal causa de mudanças em sua vida. Urano na casa 7 pode conseguir isso deixando você sozinha para criar mais espaço para o seu movimento individual. É muito difícil ter relacionamentos com a energia de Urano. A única maneira de você ser feliz no amor neste e nos próximos anos é deixar seu parceiro mudar você radical e continuamente. Se você não mudar, seus relacionamentos sempre terminarão. É melhor reconhecer que você precisa muito das mudanças que seu parceiro traz. Para escorpião, o melhor jeito de cuidar de si mesmo é abrindo a cabeça. Deixe para trás as suas certezas, seus conhecimentos obsoletos e suas opiniões retrógradas. Está na hora de estudar com mestres para conseguir adquirir cultura. Aproxime-se de filósofos, sociólogos, psicólogos, cientistas, artistas e economistas. Se for possível, viaje muito para o exterior. A cultura e a perspectiva diferente de outros povos abrirão sua cabeça e trarão oportunidades. A cultura ampliará os seus horizontes e fará de você uma pessoa muito melhor para si mesmo e para os outros. Quanto maior a grandeza de sua visão sobre a vida, maior será o alcance de sua ação e de seu sucesso.